Luciano, número 2 Aí o Luciano Se movimenta muito o Wade Atenção, pode ser um pênalti decisivo Luciano, parte pra bola Pé direito nela, bateu Pro gol Gol do Serra Faz ali o segundo gol, Luciano A zaga do Vila Velhense Que loop Vai fazer a pressão ali na frente O Erlon, a bola na grande área Domina o Xandir na cara do gol Gol Sobra do Dudu Abre com o Luciano Aqui pela direita O Serra vem em busca do gol de empate Bola pra dentro da área Tentou, ele ensarou a sobra do Michael Pé Na esquerda Gol O Luciano tá ali Se apresenta o Vagno E ele recebe Volta o jogo no Luciano Vem cruzamento pra área João Pedro A bola chega pro Iara A posição é legal Dentro da área O chute cruzado Vem fechando Afasta a defesa do Serra Mais uma vez Na verdade Traz pro meio A Lucas Rocha Pro Marlon Na frente O Lucas Rocha Na cara do gol Chega o Luciano Na última hora Aí vem o Serra Coloca na frente o Luciano Deixou a marcação pra trás Cruzamento por baixo Batida Bambu Então o Fogão Deu um tapa ali do lado Saúda a marcação Toca na direita Pro Luciano Xandinho já se mandou É lançamento pra ele Thiago vem na cobertura Xandinho dentro da área Coloca na frente Saúda a marcação Por ela deu sorte A bola caiu no seu pé Aí o passe pro Ilha Saroa Se manda o Luciano Pela direita Aí enfiada de bola No fundo Vem o Serra Cruzamento No segundo pau Xandinho pro meio Ninguém pra tocar Pro fundo Bola Lucas Paula Ximenez Daqui a pouquinho Aqui na grande área Cruzamento Guilherme Aí o Mota na velocidade Vai no fundo São quatro jogadores Até dentro da grande área Olha o espaço Que tem o Mota Faz o cruzamento No segundo pau Luciano Uma jogada de futebol Luciano foi bem nessa O torcedor empurra Aí o James Bem aberto na esquerda Encarna a marcação Mais uma vez Pinta pra um lado Pro outro Vem na proteção O Luciano Pra fazer o corte Será que vamos ter Jogador Capixaba Na Copa do Mundo Jogador Capixaba não Jogador disputando O campeonato Capixaba Olha o Luciano Deu o bote certo Conseguiu a rua Bota no Edu Insiste o Rio Branco Pela direita Edu Pro lado Pro outro Sai da marcação Cruzamento no segundo Pau Desvio Do Luciano Mandando a bola Aí você vê o Luciano De pertinho Cobrou Renatinho Cruzamento Luciano Aranha passou da bola Vai entrando Valdinho aqui completo A altura facilitou a defesa do Aranha E aí vem o Vila Cruzamento na grande área Luciano Pela última linha Valdinho aqui Valdinho aqui Valdinho aqui Marcação Marcação E a falta em cima dele TVE Aqui O Serra dá um chutão pra frente Desfazer da bola Aí o CTA pressiona Luciano Volta no fogão Aí o passe pro Knup Colocou na frente É isso aí Lá vem o Luciano Lá vem o Luciano pelo time do Serra Cruzamento na grande área Saiu mal Wade Consegui dar Tá bem marcado Ele prende a bola Segura o jogo Ainda o Erlon Vai pra cima Na grande área Cruzamento Luciano bota pela linha de fundo Darlan Vai brigar Alexandinho Chegou de cima pra baixo O Ícaro Djavan Levou pro fundo Melhor Pro Luciano Que afasta o perigo Peral O Hélio falou Vitória vem pressionando Olha o Mariano dentro da área Tentou o cruzamento Luciano pra fazer o corte Olha o CTA Na série de bola Vem pro campo de ataque Lá pela esquerda A marcação do Luciano Aí tentou a passagem Renanzinho já fez o corte E recupera Pra equipe do Serra Que sai jogando Luciano Fez o giro Passa pro Rodrigo Lacraia É Régini A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL